E a Anvisa anunciou o recolhimento de lotes do medicamento cloridrato de ranitidina. Nós vamos ao vivo a São Paulo conversar com a repórter Raquel Sets. Ela traz os detalhes pra gente. Raquel, bom dia pra você. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Essa ordem de recolhimento é pra alguns lotes do cloridrato de ranitidina do laboratório Ache. Na segunda-feira, o laboratório Medley, que também fabrica esse medicamento, já havia anunciado o recolhimento de alguns lotes pelo mesmo motivo. Uma possível contaminação por uma impureza de nitrosamina, conhecida como NDMA, que pode causar câncer. Aqui é bom a gente deixar bem claro que essa substância não faz parte da fórmula da ranitidina. Mas durante o processo de fabricação em laboratório, ela pode acabar sendo formada sem querer e contaminar o medicamento. A ranitidina é um remédio muito usado pro tratamento de úlcera gástrica e, por isso, essa possível contaminação causa tanta apreensão. Se o consumidor comprou o cloridrato de ranitidina desses lotes que podem estar contaminados, ele tem direito a devolver o medicamento sem custo nenhum. E aí ele pode optar ou por receber o dinheiro de volta ou por trocar por um produto de um lote seguro. Renata? Obrigada, Raquel, pelas suas informações ao vivo, direto de São Paulo.